Quem é homem de bem Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem capoeira que é bom Não cai, mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Perimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Quem é homem de bem Não trai o amor que quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem capoeira que é bom Não cai, mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Perimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Tristeza que amará Eu amei Amei demais O que eu sofri Por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo Eu amei Amei demais O que eu sofri Por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu